É Mais Profundo Está Bem Alto Como Céu E Eu Não Tinha Asas Pra Ir Voando E Tocar Meu Pai Mas Trouxe O Céu Pra Mim Quando Enviou Seu Filho Pra Morrer Na Cruz Por Me Amar E Eu Tão Cego Fui Que Demorei Tanto Pra Perceber Que O Céu Já Estava Aqui Tão Perto Me Disseram Que Deus Estava Lá No Céu Mas Não Disseram Que O Céu Já Estava Aqui Tão Perto Tão Perto Deus Está Dentro De Mim Me Disseram Que Deus Estava Lá No Céu Mas Não Disseram Que O Céu Já Estava Aqui Tão Perto Tão Perto E Deus Estava Lá No Céu Já Estava Lá No Céu Já Estava Lá No Céu Que demorei tanto pra perceber Que o céu já estava aqui tão perto Me disseram que Deus estava lá no céu Mas não disseram que o céu já estava aqui Tão perto, tão perto Deus está dentro de mim Me disseram que Deus estava lá no céu Mas não disseram que o céu já estava aqui Tão perto, tão perto Deus está dentro de mim Deus está dentro de mim Oh, 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 oh É o céu aqui Deus está dentro de mim Oh, 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 oh Me disseram que Deus estava lá no céu Mas não disseram que o céu já estava aqui Tão perto, tão perto Deus está dentro de mim Me disseram que Deus estava lá no céu Mas não disseram que o céu já estava aqui Tão perto, tão perto Deus está dentro de mim Tão perto Deus está dentro de mim Tchau Tchau